Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do... Daiva. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Conservar em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Proteger da luz. Número de lote e datas de fabricação e validade. Vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Daiva, algestona cetofenida mais enantato de estradiol, se apresenta em ampolas de vidro âmbar contendo uma solução límpida, amarelada, ligeiramente oleosa, isenta de partículas estranhas. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!